As redes sociais têm sido a salvação para pessoas que precisam de doação de sangue para sobreviver, principalmente neste período de estoques baixos nos hemocentros. Foi o caso de uma paciente mineira que precisava de um tipo de sangue raro em falta e conseguiu achar uma doadora no sul do país, em pouquíssimo tempo depois de postar uma mensagem na internet. Ela e uma irmã são portadoras de uma doença e necessitam de transfusão frequente, um drama para toda a família. Tem dia que eu deito na cama e não dormo, eu falo assim, ah meu Deus, não tenho sangue, como é que eu vou fazer? Aí eu vou na igreja, chupada no cia, doador de sangue. Dos três filhos de Dona Ordália, dois nasceram com anemia falciforme. Sirlene hoje com 35 anos e Sabrina com 26. Elas descobriram a doença ainda na infância. Eu vou nas garagens, eu vou no Corbombeiro, eu vou no batalhão de choque, né? Onde é que dá para mim, eu levo o nome dessas procurando doador de sangue. A anemia falciforme é uma doença hereditária, né? Uma anemia de carga genética. O diagnóstico é feito pelo teste do pezinho, no nascimento da criança. A criança já é encaminhada a um centro de referência com hematologistas. As irmãs vivem um drama diário. Elas dependem de transfusão de sangue, pelo menos mensal, para evitar consequências sérias, como o agravamento da anemia, dor e acidente vascular cerebral. Apenas a mais nova sofreu três derrames desde a descoberta da doença. No caso da sirlene, o tipo de sangue é um pouco mais comum. Portanto, as transfusões acontecem normalmente e com mais frequência. Já a Sabrina tem apenas quatro doadores compatíveis cadastrados em todo o estado. Hoje, por exemplo, ela está apenas acompanhando a irmã. Os últimos dois procedimentos, que já deveriam ter sido realizados, foram cancelados pela falta desse sangue raro. Com poucas condições financeiras e o marido também acamado, Dona Ordalha já andava meio desanimada. Mas depois de troca de informações entre os hemocentros de Minas e do Paraná, a história de Sabrina foi parar em uma rede social da Prefeitura de Curitiba. Em menos de duas horas, uma doadora apareceu. Põe na mão de Deus, fala, não Deus me ajudar, que vai aparecer doador de sangue, eu nunca desanimo. Para aumentar ainda mais a felicidade da família e de todos os 7 mil portadores de anemia falciforme no estado, a Emominas precisa de mais doadores, principalmente de RH negativo. Nos últimos meses, teve uma queda de doações, principalmente do sangue negativo, em relação ao ano passado, cerca de 30%. E isso tem um impacto importante no atendimento que a gente faz das urgências e emergências. Oi, gente, colabora aí com a gente e precisa do sangue. Não só para mim também, para o pessoal que está precisando, né, porque o sangue é muito difícil. Para doar é preciso ter entre 18 e 60 anos, boa saúde. Em Belo Horizonte, Emominas, fica na Alameda Ezequiel Dias, número 321 e o telefone é 155.